Bom, então na sequência, a gente vai falar sobre satélites geoestacionários. Ah, eu já ouvi falar. Pois é, vamos falar sobre isso daí, pra gente poder fazer, Moe, as próximas questões. Renatinho, cara, como é que é esse negócio de satélite geoestacionário? Facílimo. Vamos falar sobre isso. Então a ideia aqui é a seguinte, ó, digamos que isso aqui seja a Terra, tá? Isso aqui seja a Terra. E digamos que isso aqui distante, ó, seja a órbita de um satélite, né? A órbita de um satélite. Eu exagerei no tamanho, mas tudo bem, olha. E aí, veja só. Vamos supor que, né, num certo momento, uma pessoa esteja aqui, né, em Fortaleza, né, e tal, né? Tá aqui o meninozinho, né, professor, né? E aí ele pensa assim, né? Mamãe, eu estou com a sensação de que estou sendo observada, né? Acho que tem um satélite ali em cima, mamãe, olhando pra mim, né? Pronto, né? Beleza, né? Isso aqui é uma pessoa que tem a vista muito boa, né? É, enxergou um satélite, né? Aí seis horas depois, você sabe que a Terra vai girando, né? Ela dá uma volta a cada 24 horas, então se você esperar seis horas, ela vai girar 90 graus, né? Seis horas depois, né, a Terra vai ter girado 90 graus. Essa cidade já vai estar bem aqui embaixo. Ah, vê o sangue todo na cabeça. Não sei como é que não morre, né? E aí o satélite, como ele é geoestacionário, ele vai se movendo junto, ó. E a pessoa tem a impressão que o satélite está parado em cima delas. Mamãe, falei pra senhora, ele está ali, olha, ele está me seguindo, está parado em cima de mim. A pessoa tem a impressão de que ele está parado. Mas não é isso. É porque ele está acompanhando o movimento da Terra. Esse é o tipo de satélite que eles usam pra telecomunicações. A Terra vai girando. O satélite vai girando junto com a Terra. E a pessoa pensa que ele está parado. É, porque no referencial dela, ele realmente está parado, né? No referencial dela e tal, né? É o satélite geoestacionário, ó. Ah, por isso que ele recebe o nome. Porque ele vai rodando junto com a Terra, professor. É. Então, o que eu posso falar sobre o satélite geoestacionário? Ah, posso falar um bocado de coisa. Por exemplo, ele tem a mesma velocidade angular ou é a mesma velocidade linear da Terra? O que é que tu acha? É só tu pensar. Quando a Terra gira 90 graus, ele também gira 90 graus. Ou seja, percorrem ângulos iguais em intervalos de tempos iguais. É a mesma velocidade angular. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quando o satélite é geoestacionário, a velocidade angular do satélite é a mesma velocidade angular do movimento de rotação da Terra, né? Aí é, é. Ah, tá. Ah, parabéns. Oh, obrigado, né? Então, naturalmente que o período também vai ser igual. Por exemplo, o período da Terra demora 24 horas para dar uma volta, né? Para girar em torno do seu próprio eixo, né? Então, o período do movimento de rotação da Terra vai ser o mesmo período do movimento de translação desse satélite. Ambos vão ser igual a quanto, hein, professor? 24 horas, ó. Ah, porque eles vão girando juntos. É, vão girando juntos, né? Ah, então é o mesmo ômega, é o mesmo período, é a mesma frequência, né? Ah, tá. E aí, mas eu estava pensando, será que eles têm a mesma velocidade linear, hein? Linear é tipo assim, será que eles andam a distâncias iguais em intervalos de tempos iguais? Não, professor. Claro que não, porque os raios são diferentes, né? Então, se você esperar, por exemplo, 6 horas, né? Essa cidade, ó, ela vai percorrer essa distância daqui para cá, ó. Mas, ao mesmo tempo, o satélite percorreu foi essa distância vermelha, ó. Que claramente, ó, é maior do que a distância preta, ó. É, então pronto. Quer dizer, professor, que não são iguais não? São não, olha. Se você quiser comparar, olha, a velocidade linear do satélite, ó. Eu vou escrever aqui, ó, Vsat. E essa velocidade linear aqui é a velocidade linear de um ponto na superfície da Terra, ó. Elas não são iguais? Elas não são iguais. Como é que funciona aqui, ó? Funciona assim, ó. Como você já viu, eles têm o mesmo ômega. A velocidade angular é igual, certo. A velocidade angular é igual. Só que Rzinho, ó, é o raio da Terra. Ah, e Rzão é o raio da órbita do satélite. Então, tudo bem que é o mesmo ômega. Só que, no caso da Terra, vai ser ômega vezes Rzinho. Isso. E no caso do satélite, então, ômega vezes Rzão. Ah, é o mesmo ômega? Mas os raios são diferentes, né, professor? É. Então, você percebe claramente que a velocidade linear de um ponto na superfície da Terra não é a mesma velocidade linear, né, do movimento do satélite. Até porque, como Rzão é maior do que Rzinho, ó... Ai, mãe... É. Como Rzão é maior do que Rzinho, naturalmente, que vai acontecer o quê, Renato Brito? Que a velocidade do satélite vai ser o quê? Maior do que a velocidade, ó... Né? De um ponto na superfície da Terra, ó... Então, qual é a velocidade que é igual mesmo, hein? É a angular que é igual, entendeu? Aí é. Isso. Então, esse é o tal do satélite geoestacionário, né, professor? É. A ideia é essa. Ele dá a impressão de que ele está parado. Olha, deixa eu te contar uma coisa interessante. A gente já estudou cinemática, né, do movimento angular. E aí, eu sei que você se lembra de algumas relações. Por exemplo, você se lembra que ômega é 2πf. Eu me lembro disso? Você se lembra? Ah, é. Nem sabia que eu me lembrava. É. Ômega é 2πf, ou então ômega é igual a 2π sobre o período, né, 2π sobre t, né? Então, ó, se ômega é 2π sobre t, que t é o período, né? Eu poderia usar esse fato bem aqui assim, pessoal, ó. Ômega, que eu já sei que é aquilo ali, eu poderia dizer que isso é 2π sobre t, ó. Mói, quando eu fizesse isso daqui, ó, que ômega é 2π sobre t, eu poderia achar uma expressão para o período. Bastaria você, né, melhorar esse multiplicável aqui em cruz, ajeitável e tal, né, pessoal? E você poderia achar uma expressão, né, para o período, o tempo que demora para dar uma volta completa. E aí, pronto, vamos fazer aqui a conta. Quando você faz essa conta, o período, ó, é só, aqui é só essas continhas, eu sei que vocês são bons em fazer essas continhas, né? Então, esse período vai dar 2π, aí essa raiz quadrada, quando você passar para o outro lado, ó, ela passa invertida, né? Ou seja, o r vai para cima, né, ó, ae, e embaixo fica o gerônimo, assim, ó, gmzão. Pronto, olha o que nós temos. Olha, nós temos uma expressão que relaciona, pessoal, o período com o raio da órbita. Olha só esse negócio como é invocado, olha. Veja, por exemplo, aqui, ó, isso aqui poderia muito bem ser no sistema solar, no sistema solar, né, ou poderia ser, por exemplo, os satélites girando em torno da Terra. No caso aqui da Terra, né, professor, que o nosso contexto é esse aqui. No caso dos satélites girando em torno da Terra, o que eu quero que você perceba? O período de cada satélite está relacionado com o raio da órbita. Para cada raio da órbita tem um período, né, correspondente? Para cada raio da órbita tem um período correspondente. Esse emisão seria quem? Bom, no caso aqui, todo mundo girando em torno da Terra, a massa do pai seria a massa da Terra. Então, aqui é a massa da Terra. Esse g é uma constante que ele vai dar. Esse r é o raio da órbita, e isso daqui, então, é o período, e isso daqui, então, é o período. Então, o que eu quero que você entenda? Ora, no caso do satélite geoestacionário, pessoal, não tem outra possibilidade. Todo satélite geoestacionário, o período não tem que ser 24 horas, não tem? Eu poderia fazer essa conta. Pega uma calculadora, professor, e bora fazer essa conta? Eu poderia fazer essa conta, ó. O período, 24 horas, só que eu vou ter que passar para segundos. Pronto. Professor, a massa da Terra, pronto, a massa da Terra, ele poderia me dar 6 vezes 10 elevado a 24 quilos. É. Professor, essa constante da gravitação, o g, ele poderia me dar numa questão. 6,7 vezes 10 a menos 11, ele me daria. Pessoal, ó, se eu sei o período do satélite geoestacionário, se eu sei a massa da Terra, que a Terra vai ser o pai, né? E se eu sei o g, tu concorda que eu poderia fazer essa conta e descobrir esse r? O quê? Eu posso descobrir o raio da órbita. Todo satélite geoestacionário, né, geoestacionário, né, no planeta Terra, todos têm que estar no mesmo raio da órbita? Todos. Que é quanto? É só fazer as contas. O período é 24 horas, a massa da Terra, ele vai me dar, g é uma constante que ele vai me dar. O pi, ah, o pi é 180. Não, não, pi é 3,14, né, e tal, faz a conta. Tu acredita que só existe um raio, se o satélite for geoestacionário, todos estão no mesmo raio da órbita. Renatinho, quanto é esse raio da órbita? Quando você faz a conta, moi, dá 42 mil quilômetros. Urra! É, quer dizer, então, o quê? Que todo satélite geoestacionário da Terra, né, geoestacionário, subentende-se que eu tô falando da Terra, né, está numa órbita de raio 42 mil quilômetros. Não pode nem ser mais alto, nem mais baixo do que isso. Cara, não acredito, não. É. Todo satélite geoestacionário tem que estar nessa altitude. Professor, e se por acaso o INPE, a NASA, não sei quem, vai lançar o satélite, se ele errar o cálculo? E o satélite ficou numa altura maior. Cara, se o satélite ficar numa altura maior, ele não vai ficar geoestacionário. Porque tu sabe, né, quando ele fica mais longe, ele fica mais rápido ou mais lento? Mais lento. Mais lento. Então, nesse caso aqui, ó, a Terra tá rodando, 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 mas o satélite vai ficando pra trás, ó. A Terra vai ultrapassando ele, ó, e o satélite aqui, ó, vai ficando pra trás, ó. Ah, e a Terra vai rodando e ele vai... Ah, porque ele tá mais lento do que o que ele deveria ser. Então, ele não vai dar a impressão de que tá parado. É, é. E aí, não vai ser geoestacionário, porque ele vai ficar lento demais. Poderia ser o contrário. Professor, se a NASA errasse a conta e o satélite ficasse mais baixo do que o que ele deveria ser? Pois é. Se ele ficasse mais baixo do que o correto, ao contrário, ele ia ficar mais rápido ou mais lento agora? Ele estaria mais perto. Quem tá mais perto fica ligeiro demais, ó. Caracas, ele iria ultrapassar a Terra. Ele não ficaria estacionário. Quando você olhasse, você ia ver o bicho passando. Ei, macho, tu tá muito rápido. Tá, tchau. Um abraço pra tua mãe. Uhul. Iria passar. Não seria geoestacionário. Pra ser geoestacionário, tem que estar nessa órbita de raio, ó. 42 mil quilômetros. O Renato Brito me disse. Era só eu fazer essa conta aqui. Mas a gente tá com preguiça, né? É, precisa fazer não, né? Mas se eu fizesse essa conta, daria certo. Daria. Que massa. Todo satélite geoestacionário tem que estar no mesmo raio da órbita. Então tu imagina. O nosso planeta, né? A gente lança satélite geoestacionário lá pro espaço sideral, professor. Desde quando, hein? Rapaz, o homem foi a Lua em 1969, né? De lá pra cá é satélite geoestacionário de meia e meia hora, duas vezes por semana, uma vez por mês. É só o menino rebolando o satélite. Ih, bota mais um, né? E tal, né? Só que nesses, não sei quantos anos, né? Nesses 40 anos aí de corrida espacial e etc, né? Já tá cheio de satélite que nem funciona mais, né? Tá só os bichos lá rodando. É. Já acabou a bateria, já acabou não sei o que e tal, né? E aí, e aí isso chama-se lixo espacial, né? Sério? Uhum. Aí eles gastam um zilhão pra botar o bicho na órbita. Eles não vão gastar mais um zilhão só pra fazer uma limpeza lá. Vão tirar os que não prestam mais, vão gastar um milhão de dólares só pra limpar o meio ambiente, né? Pra ver se... Exato. Eles tão se lascando, eles tão se lixando pra isso, né? E os bichos tão lá até hoje. Tão lá, né? Ah, tá. O pessoal do Ferro Velho, ele souber aí, professor. Vai todo mundo lá, né? Pois é. Vai ficar milionário. Pois é. Beleza? Tchau.